Vamos falar de saúde? Saúde bucal? Saúde para as futuras mamães, já que nós estamos perto do dia das mães? Nós estamos aqui na Roem, a doutora Cláudia vai falar com a gente, vai dar super dicas para você que está grávida ou que pretende ficar grávida, que é muito importante. Quando a gente quer ficar grávida ou estar grávida, só pensa no ginecologista, mas tem muitas coisas, né doutora? Isso mesmo, Cida. Oi, Cida. Olá a todos. Exatamente isso. A gente às vezes esquece um pouquinho desse cuidado. Então eu queria falar sobre o check-up preventivo digital para gestante. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando, eu não sei se é mito, mas desde a época que eu tive filho, você falava assim que a gestação, ela deixa a dentição da gente mais fraca, é isso mesmo? É, não é bem isso. É que durante a gestação acontecem muitas alterações hormonais, né? E essas alterações hormonais, elas deixam o organismo da mulher mais suscetível a ter problemas periodontais. Então é por isso que fala a gengiva sangra, inflama, é por causa dessas alterações hormonais. Então, por isso que é importante o check-up. Já está, existem indícios científicos de que a periodontite na gestante, ela pode, pode não, ela está associada a partos prematuros, bebês de baixo peso e até pré-eclâmpsia. Já existe essa associação. Então, o check-up preventivo digital, ele vem para, é um cuidado a mais na prevenção dessas doenças. Então a gestante que ela vai mensalmente fazer a sua higienização, fazer a sua limpeza, uma raspagem quando necessária, com o objetivo de quê? De evitar a periodontite. Entendeu? Então você, a periodontite é mais um fator de risco. É mais um fator de risco aumentando a chance de ter, por exemplo, um parto prematuro. Então você tem que manter a gestante longe dessa doença. E assim, fora que a gente fica mais sensível, né? Ninguém merece uma dor de dente, uma sangra meia. Exatamente. Não é uma fase para a gente sentir dor, né? Então a gestação é uma fase super importante na vida da mulher, do casal e da família toda. Então não é um momento de sentir dor, é um momento onde a mulher tem que estar bem, bem emocionalmente, se alimentar bem, para poder prosseguir naquela gestação de maneira saudável. Então assim, a cárie é um outro elemento, que além de causar dor, vai impedir a alimentação correta da gestante. Vamos supor que essa cárie é necrose o dente, uma cárie muito profunda, você pode ter, por exemplo, abcedar, você tem um abscesso e você pode ter uma disseminação daquela infecção. Nenhum médico consegue manter um paciente com qualquer tipo de infecção, muito menos uma gestante. E a boca é a mesma coisa, você não pode permitir que uma gestante tenha infecção bucal durante a gravidez, né? Durante a gestação. E a gestante, ela pode fazer esse exame digital? Não tem contraindicação? Não, porque é um exame fotográfico, né? Ah, tá. É um exame fotográfico, não tem problema nenhum. Então, o cuidado preventivo visa a qualidade de vida da gestante e o bom desenvolvimento do bebê. O que a gestante pode fazer para uma criança futuramente ter dente saudável? Na verdade, ela vai ter todos os cuidados que o seu médico vai orientar a questão da reposição de vitaminas, que ela precisa para ter uma gestação bem desenvolvida, vamos dizer assim, uma boa gestação. Então, a dica é prevenção. Prevenção, sempre. Se a gestante tiver com alguma infecção, alguma inflamação, ela deve ser tratada. Mas o check-up preventivo visa principalmente com que essa gestante não venha a desenvolver nenhum tipo de doença, não venha a ter uma periodontite, que é um fator de risco para um parto prematuro. Tá certo. A dica é para as gestantes, porque a gente está chegando de duas mães, mas, aliás, a dica é para todo mundo, que esse check-up preventivo é muito importante, e eu sou testemunha disso, de que o check-up preventivo auxilia muito. Olha, às vezes chega um pouquinho tarde, mas dá para ser bem antes, né? Tem mais um detalhe que eu queria falar, é que esse cuidado preventivo, ele pode começar até antes da concepção. Fazer antes de engravidar, se for planejado. É isso, se for uma gravidez planejada, a mulher já pode tomar esse cuidado antes, ela já vai receber toda uma orientação que ela tem que ter durante a gestação, e também indícios científicos apontam no sentido de que a doença periodontal atrapalha na concepção, pode atrapalhar, não que atrapalhe sempre, mas pode, pode atrapalhar. Então, a mulher que pensa em engravidar, já é interessante ela já fazer esse check-up preventivo antes até de iniciar essa gestação. Muito bem, e a Roen faz check-up com muito profissionalismo, a tecnologia de ponta, humanização, eu sou testemunha que eu já fiz. Parabéns, doutora, feliz dia das mães, né? Muito obrigada para você também e para todos os telespectadores que são mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.